Olá, para você que está em casa, o Vida Saudável está no ar. Por aqui a gente segue bem direitinho as regras de distanciamento social e, portanto, nossas entrevistas seguem sendo feitas de maneira virtual. O programa de hoje a gente vai falar sobre amamentação, esse momento tão lindo na vida das mulheres, mas que é cercado de mitos e parece que todo mundo tem uma dica, tem um palpite para dar para a mamãe que está amamentando. Você vai conhecer a história de Elisa Elce, ela que é jornalista, é a mãe do Miguel e desde sempre aplicou a demanda livre, a livre demanda na amamentação do filho e isso criou um vínculo afetivo sem precedentes na vida da mamãe Elisa e do filhote Miguel. Vai também acompanhar uma entrevista com Mônica Galvão, nutricionista e também tem a participação de Nicole Passos, ela que é doula, é natura terapeuta e vai dar dicas sobre pega, sobre posição do bebê na hora da amamentação. Tudo isso no nosso Vida Saudável de hoje, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, vamos acompanhar então a história de Elisa, ela que é a mãe do Miguel, que já está aí com 4 anos e meio, mas olha, continua amamentando e ela está certíssima, viu? O aleitamento materno é fundamental para a criança garantir os anticorpos, melhorar a imunidade, melhorar a saúde, enfim, disso a gente já sabe, só que existe agora, os estudos estão mostrando que quanto mais a gente der de mamar, quanto mais a mamãe ficar pertinho além do seu filho dando de mamar, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. E vai explicar isso direitinho para a gente? Elisa Elso, jornalista, fotógrafa e a mãezona do Miguel, que hoje está com 4 anos e 6 meses e é aquela história da demanda, livre demanda, né Elisa? Ele com 4 anos e 6 meses e você continua amamentando ele. Como é que foi esse processo de estudar e se também colocar, estar disposta até essa idade da criança, você continuar amamentando? É muito comum durante a gravidez as mulheres se preocuparem com várias outras coisas que não a amamentação, né? A gente se preocupa com o peso, se preocupa se o bebê está bem e realmente se preocupa muito com o parto, né? Com a hora do parto, como vai ser o parto, se vai ser normal, se não vai ser e tal. E realmente a amamentação é uma das áreas que fica um pouco de lado e que a gente só vai perceber a importância muitas vezes dela quando está vivendo essa situação, né? De precisar amamentar. Então, o meu caso, assim como várias outras mulheres, eu tive uma certa dificuldade no início, embora às vezes a gente... é muito comum a gente escutar que a amamentação é muito natural, né? Tipo, vai ser super normal, o bebê vai lá, pega, mama e tá tudo bem. Mas não é tão simples assim, né? Então, eu acho que o que é mais importante na amamentação é a informação. Então, eu tenho uma irmã mais velha, que ela é escritora e ela escreve sobre o tema. Ela tá até pra lançar os primeiros livros dela agora ainda esse ano. Um deles é até sobre os mitos de amamentação. Então, ela foi uma figura que me auxiliou muito nessa trajetória. E quando eu tive, assim, no início, os primeiros problemas, eu tive muito machucado, né? Não sei se apega, não sei até hoje o que aconteceu. Eu tava tudo bem aí, de uma hora pra outra deu tudo errado. Eu comecei a sentir muita dor, eu tive o início de mastite. E basicamente, assim, os primeiros quatro meses de amamentação foram meses, assim, muito doloridos. Eu não amamentava sem sentir dor. Então, assim, foi mais, foi muita informação e muita teimosia, muita persistência pra continuar, né? Nessa caminhada, junto com o Miguel, né? E junto com a minha família, porque você não consegue amamentar, assim, a gestão do sol. Não é só uma decisão. Amamentar é uma, é neural, né? Tipo, as crianças, elas mamam não é só pra se alimentar. Existe toda uma formação, é... Um vínculo, né, que se forma ali naquele momento. É, é um vínculo físico, é um vínculo emocional, é um vínculo afetivo. Então, o fato de Miguel mamar hoje não é porque ele precisa se alimentar. Acho que talvez o que ele menos faz nessa idade é se alimentar. E, assim, hoje a gente já tem uma rotina muito mais frouxa em relação a isso. Ele mama normalmente só pra dormir. E mesmo assim, se eu não tô em casa, ele dorme normal. Ele não é uma coisa que ele fica... Ai, sabe? Não vou mamar hoje. Não é uma coisa que eu acho que ele... Condicionado, né? Então não vou dormir... Exatamente. Eu já fiz algumas viagens... Por exemplo, eu precisei fazer uma viagem de trabalho que eu fiquei 10 dias fora. E eu ficava naquela... Nossa, ele agora vai desmamar, né? E não rolou. Foi no final do ano passado. E eu achei que ele fosse desmamar de novo no início desse ano, porque ele já tava pedindo menos e tal. E aí começou a pandemia. E eu comecei a perceber que ele voltou a pedir muito pra mamar, assim. Ele acordava pedindo. Às vezes, durante o dia, acontecia uma coisa que ele se chateava, ele pedia de novo. E aí eu fiquei, gente, tal. O que que tá rolando, né? Um retrocesso, alguma coisa assim. E aí eu percebi que fazia parte do processo, até mesmo desse universo meio pandêmico que a gente tá vivendo. É, acho que sim, né? As crianças foram muito atingidas também com essa pandemia, né? Acho que deixou ele mais inseguro, talvez, né? É, e eu acho que além da insegurança, tem a questão também da comida, né? Acho que todo mundo teve uma relação mais forte com a comida nesse período, né? A gente come mais, a gente fica naquele tédio e acaba querendo comer outras coisas. E eu acho que a amamentação também tem um pouco disso, né? Tem a questão do vínculo afetivo, mas tem também essa ligação com o alimento em si. Porque o leite não deixa de ser alimento, né? O leite, ele nunca perde as características dele, da mulher. Porque às vezes, né? Eu já escutei isso, assim. Alguém vê a Miguel Momando e fala, ah, esse menino aí tá só de chamego. É só água. E não é. Tem várias pesquisas que mostram que as informações, né? As questões nutricionais do leite, elas permanecem inalteradas, assim. E chega a ser, inclusive, um leite mais rico, caloricamente falando, proteicamente falando, do que o leite da vaca, por exemplo. E a gente acha normal uma pessoa de 30 anos tomar um copo de leite pra dormir. Mas a gente não acha normal um bebê mamar pra dormir. Então, assim... Eu tenho muitas, muitas perguntas ainda. Então, vá lá. Você falou sobre informação, né? Porque acho que talvez isso falte muito nas mulheres. Vem a questão estética da mulher. Ai, não quero amamentar, porque é meu peito, não sei o quê, não sei o quê. Você, claro, não se importou com relação a isso, mas teve que estudar bastante pra saber exatamente essa coisa do timing, né? E você optou por aquilo que eu falei no começo da entrevista sobre a tal da livre demanda, né? Queria que você explicasse como é que é isso, porque as avós da gente, as mães da gente, parece que tinha um reloginho, né? Não, é hora de dar mamar pro menino. É hora da... Não é assim mais que funciona. A livre demanda, ela tá baseada na vontade do bebê, não da mãe. Então, quando o bebê solicitar, a mãe deveria, né? Assim, seria interessante se ela estivesse disponível pra suprir aquela necessidade do bebê. E assim, quando a gente nasce, né? Quando, enfim, o ser humano nasce, ele nasce ainda em formação. Então, o nosso cérebro tá formando, né? Um bebê diferente de alguns outros animais, um bebê humano. Ele é completamente... Assim, ele não responde a nada. Não é que nem um bebê girafa que já nasce andando, entendeu? Então, agora muitos meses pra poder reagir, né? O meio ambiente, a gente começar, sei lá, a se comunicar de alguma forma. Então, a amamentação, pra além dessa questão da alimentação, ela é também uma forma de comunicação, assim, né? O bebê, ele tá aprendendo ali a se comunicar com essa figura de apego que é a mãe, né? A primeira figura de apego do bebê é a mãe. Então, eu acho que as nossas mães e avós, elas estavam muito ligadas ao relógio, porque os próprios médicos também, acho que ao longo dos anos, a questão do nascimento foi se tornando uma questão mais médica do que familiar, né? Antigamente, as mulheres tinham filhos em casa, com as avós, com as tias, com aquela comunidade feminina. E ao longo dos anos, especialmente nos últimos, talvez, 100 anos, se tornou um acontecimento muito hospitalar. E aí vem a figura do médico, do médico homem, né? Vem a posição deitada pra mulher parir. Então, vem todo, tem toda uma bagagem, assim, que, na verdade, não é legal pra mulher, né? E aí, ao longo dessas últimas décadas, talvez, tá tentando se mudar um pouco isso, né? A forma de nascer, a forma de encarar um bebê, não como uma criaturinha, assim, ah, né, tipo, menos humana, digamos assim, mas ele é um ser humano. Então, tipo, se você vê um amigo seu chorando, qual é a sua reação? Ir lá, abraçar, né? Tipo, tentar confortar de alguma forma. E por que que um bebê a gente tem que deixar chorando? Por que que um bebê a gente tem que deixar chorando pra dormir? Ou tá chorando de manha, sabe? Então, existe uma criação que ela é muito nociva pras crianças. Então, a gente tem que tratar os bebês e crianças como seres humanos completos, assim. Por mais que eles estejam ainda nessa evolução, digamos assim, nesse amadurecimento. Mas elas são pessoas que precisam desse afeto, que precisam desse cuidado. E as mães, elas precisam de apoio, elas não precisam de julgamento. Falar em julgamento, você, né, aí tem o Miguel com 4 anos. Vai mostrar aí umas fotos dele pro pessoal de casa? Você sente, se sente observada, julgada, no momento em que você dá de mamar? A não ser agora, porque ele só mama de noite antes de dormir. Mas antes, né? Sei lá, um ano, dois anos atrás, ele já grande, né? Não era mais uma criança de colo, mas você dando de mamar. As pessoas olhavam estranho? Você sentia esse julgamento? Sim, e é, não é, assim, não é só comigo. Acho que todas as mães passaram por isso. E eu me lembro, assim, nitidamente de uma vez que eu tava no aniversário de uma amiga minha de infância. E a gente conhece a família, assim, eu conheço a família e tal, as tias, todo mundo. E era um aniversário bem familiar, assim. Tava a família dela inteira lá. E Miguel, nessa época, tinha um ano, acho que ele tava pra fazer dois anos. Ele tinha um ano e oito meses, mais ou menos. Já era uma criança que falava. Miguel falou muito cedo, então ele sempre se comunicou muito. E essa era sempre uma conexão que as pessoas faziam. Ah, esse menino já fala. Esse menino já anda, já tá mamando. E eu lembro que eu tava com uma blusa, assim, tipo essa. E aí eu abaixei a blusa pra amamentar. E na hora que eu fiz isso, uma das tias dessa minha amiga falou Nossa, por que essa menina não se cobre? Ela sabia quem eu era. Ela me conhecia. E eu vi ela falando com uma outra pessoa, assim, dizendo isso, né? Nossa, criança já tá grande, não sei o quê. E, assim, até hoje é um pouco, né? É muito comum as pessoas julgarem. É muito comum as pessoas, né, terem sempre uma dica, um palpite, um negócio assim. Elas sempre sabem mais do que a mãe. A mãe parece que é um ser, assim, que não tem inteligência, né? E que, principalmente, homens vêm, às vezes, com esses comentários. Dando pitaco. É, aí que me dá mais raiva ainda. Porque, assim, as mulheres, eu até entendo, porque existe uma cultura que é muito opressora com a gente. Com a mulher que é mãe, né? Com a mulher que tem esse corpo que é um corpo mãe, né? Que é um corpo que amamenta, que é um corpo que pariu, enfim. Mas os homens, sabe? Eu não tenho o que dizer. Eles não sabem nada, assim. Assim, claro, se a pessoa for estudar e tal, ela vai, né? Mas é diferente, eles não têm a vivência. É, exatamente. Eles não têm o empirismo do troço, assim. Não saiba aí que o Vida Saudável volta daqui a pouquinho. Até já! Mônica Galvão, ela é nutricionista e agora ela vai falar sobre a importância da amamentação desde os primeiros momentos de vida do bebê. Um dos momentos mais importantes para a vida da mulher é o momento da amamentação. Além de gerar benefícios, claro, aí para o bebê, a mulher também ganha muito nesse processo da amamentação. Não é só a criança, não. Quem vai falar mais sobre esse assunto e muito mais está aqui, Mônica Galvão, nutricionista. Tudo bom com você, Mônica? Realmente, a amamentação, ela não traz os benefícios só para o bebê, não. Para a mãe também são vários benefícios, né? Estudos demonstram que diminui a incidência de câncer de mama nas mulheres que amamentam. Melhora o índice de hipertensão arterial, né? E melhora também o condicionamento físico da mulher, o gasto calórico, né? Eu digo sempre às minhas pacientes que o momento para você emagrecer pós-parto é você amamentando. Porque o corpo, ele está pegando tudo e está jogando na amamentação. Então, muitas vezes, as mulheres perdem baixando o peso durante a amamentação. Vamos falar sobre a composição, né? E todas essas características bem próprias do leite materno. O leite materno, ele é considerado o alimento mais rico para o bebê. Então, ele tem todas as vitaminas do complexo, de A a Z. Ele contém a água apropriada para o bebê. Ele tem sais minerais, ele tem proteína. Então, ele é complexo. Porque você sabe que nós precisamos de tudo, né? Nós precisamos do carboidrato, da proteína, das vitaminas, dos minerais. Então, ele é um alimento que contém tudo, inclusive a água, né? Durante a amamentação, a gente diz para as mães que não precisa nem oferecer água. Pelo menos até os quatro meses, até a primeira introdução alimentar. O leite, ele não tem prazo de validade, né? Tipo, ó, já passou aqui dois anos, o negócio não está mais funcionando. Não tem nutrientes, é só pavagem aí. O leite, na verdade, ele é exclusivo até os seis meses. Porque até os seis meses, o bebê, ele consegue. Mas, na medida que a criança vai crescendo, ela precisa ter outros nutrientes, né? Só o leite materno não vai segurar esse acordo para o óleo. Pense numa criança que brinca, que corre, que anda, que mexe nas coisas. Que está ali naquele, que vai para a escola só amamentando, né? Então, a gente diz que até os seis meses, quando o bebê começa na introdução, isso é válido. Após isso, vai ficar critério a critério, né? Critério da mãe, critério até do próprio bebê, das condições em que elas se encontram. Que a gente vê muito, muitas mães, elas sofrem muito essa pressão da amamentação. Que isso é uma coisa muito complicada, né? Todo mundo tem uma receita de bolo para dar para quem tem bebê, né? Como troca frango, como troca o tabanho, como coloca no colo. E esquecem que a mãe nasce junto com o bebê, né? Muitas mães, elas dizem assim, na minha primeira gestação, eu não consegui amamentar. Mas nessa segunda, eu quero amamentar. E conseguem, por quê? Porque elas não têm mais aquela pressão, aquele medo, aquela angústia. Por que isso? Por que aquilo? Então, se soltam mais. Eu queria, então, Mônica, que você deixasse o seu contato, se você tem rede social, para a mamãe que está acompanhando esse programa agora, de repente está passando por algum tipo, né? De situação como foi descrito aqui, entrar em contato com você, né? Para, de repente, começar aí esse processo da amamentação, né? Um momento tão lindo na vida das mães. O que eu quero deixar para as mães é que a melhor forma de você dar o seu cliente é você dando de mamar para o seu bebê, é você oferecendo a sua mama, é você tendo tranquilidade, é você aprendendo que não é o mundo e você, é o seu bebê e você. Você que tem que encontrar a posição que tem que comportar a pessoa, você que tem que encontrar essa ligação, porque essa ligação, ela vem da barriga, né? E nada de horário, ter o peito, a hora que o bebê quiser, a demanda, ela tem que ser livre. O bebê, ele estava sendo amamentado, ele estava dentro da barriga da mãe, através do cordão umbilical. Quando ele sai, é o peito que vai nutrir. Então, a gente já nasce com esse dom, a gente só precisa aprimorar ele e entender, né? Que alguns vão ter menos dificuldades e outros vão ter mais. Nós estamos aqui como profissional, nutricionista, psicólogo, a ginecologista, o pediatra, né? Para ajudar e não para atrapalhar, né? A gente dá as dicas, né? E eu trabalho na clínica em Nucre, né? Que fica aqui próximo em Petrópolis, próximo à Praça Cívica. E as redes sociais é arroba clínica em Nucre, certo? E eu espero que tenha ajudado a todos, né? E colocando que, mesmo aquelas que não conseguem amamentar, elas não vão deixar de ser mãe por isso. Não saiba aí que o Vida Saudável volta daqui a pouquinho. Até já! Olha, dica, pitaco, palpite a respeito de amamentação, parece que até homem tem dado aí, viu? Mas é o seguinte, quem sabe mesmo desse assunto é Nicole Passos. Ela que é doula, é natura terapeuta e aproveita também para falar sobre algumas dúvidas que as mamães têm tido, especialmente nesse momento de pandemia, né? De enfrentamento da Covid-19. O mês de agosto acabou de passar, mas ainda é tempo de a gente falar sobre a importância do aleitamento materno. E sobre isso eu converso agora com Nicole Passos, minha amiga, terapeuta, doula. Enfim, tá tudo bem aí com você, Nicole? Tudo bem, Luísa. É sempre um prazer conversar com você. Que coisa boa. Vamos começar falando então, né, sobre todos esses mitos que existem aí, né, ao redor da questão da amamentação. Parece que quando o bebê nasce, nasce junto à mãe, mas é obrigação da mãe, parece que já saber lidar com aquela criança no peito. É bem complicado esse processo, né, Nicole, da amamentação. Não é tão natural quanto as pessoas pensam. Na verdade, se cria muito romantismo em torno da amamentação, em torno da maternidade no geral, mas especificamente no tema amamentação, muitas vezes se cria a ideia de que o bebê vai nascer e apenas colocar no peito e vai dar tudo certo. Quando, na verdade, exige uma série de adaptações, tanto por parte da criança quanto por parte da mãe. E aí, todas essas adaptações, sejam elas físicas, emocionais, a rotina diária, toda a rotina familiar, na verdade, precisa ser modificada, tudo isso vai requerer um apoio específico também. Então, muitas vezes a mulher, durante a gestação, acaba se preocupando bastante com relação ao parto, com relação à chegada do bebê, e se surpreende ao perceber que é na amamentação que está um desafio maior. O que a gente vê muito são aquelas mães que, de repente, têm algum tipo de problema, seja a mama invertida, a pegada do bebê, aí vem a pressão. Aí, acho que dificulta ainda mais a produção do leite, né? Existem alguns desafios que são encarados durante a amamentação, e acho que o primeiro deles é a mulher conseguir ter autoconfiança. A questão da autoconfiança é muito forte e deixa uma lacuna, na verdade, muito grande, porque muitas pessoas chegam, às vezes, com a intenção de ajudar, oferecendo suporte, mas da maneira que não é tão adequada, dando uma opinião, oferecendo uma... Enfim, sempre o seu ponto de vista em relação àquela situação. E a mulher, que já está fragilizada, por conta das tentativas ali, que não estão dando tão certo assim, acaba se fragilizando ainda mais e achando que não é capaz. Quando, na verdade, todo o processo de amamentação, o nome já diz, é um processo, então ele precisa ser construído ao longo dos dias, desde o nascimento da criança, até que, realmente, a amamentação se consolide, que vai levar semanas ou, às vezes, até meses. E aí, todo esse processo pode ser apoiado pela família. E a melhor maneira de apoiar essa mulher é que está tentando ter sucesso na amamentação, está tentando ensinar o bebê, porque esse é um ponto também. O bebê não nasce sabendo. Quando estava ali no útero, o bebê tinha toda a sua alimentação no momento adequado, não precisava da sucção para isso. E aí, nos primeiros dias, primeiras semanas, às vezes, os primeiros meses, são todos de adaptação dessa sucção, dessa relação que vai se estabelecer, do ritmo de produção também desse leite. Então, quem está em volta tem um papel fundamental de encorajar essa mulher. Em vez de oferecer uma opinião, dar um pitaco, como se diz, dar sempre aquelas cutucadas na mãe que já está fragilizada, pode chegar e oferecer uma água, um suco, um alimento quentinho, gostoso, que vai nutrir essa mulher, porque a nutrição também é super importante. Oferecer um carinho, um aconchego, colocar uma almofadinha para deixar ela numa postura mais confortável. Esses pequenos gestos, parece que não, parece uma bobagem, mas os pequenos gestos vão fazer com que essa mulher fique mais tranquila. Quem está amamentando sente esse carinho, vai relaxando e vai tendo mais encorajamento também para conseguir, claro, as palavras de apoio sempre. Nicole, eu posso afirmar que toda mulher é capaz de amamentar? A pergunta é essa, né? Porque existe algum problema que realmente não dá para contornar, que a mulher tem que aceitar, que vai fazer uso das fórmulas? Sim. A maioria dos problemas da amamentação decorre exatamente de um problema de posicionamento do bebê, da forma como posiciona o bebê no colo, da forma como o bebê vai fazer a pega nessa mama. Em alguns pontos, em alguns casos, também se deve considerar se a mulher passou por cirurgia das mamas. No caso das cirurgias redutoras, por exemplo, pode ser que a mãe realmente apresente uma diminuição da produção ou, às vezes, até uma incapacidade de amamentar. A gente está passando por essa pandemia da Covid-19 e muitas mamães viraram mamães nesse cenário aí que a gente está vendo. E aí fica a dúvida, amamentar ou não amamentar? Esse vírus pode ter passado pelo leite materno para a criança? Veja, Luísa, por tudo que nós já conversamos até agora, já fica bem claro a importância do aleitamento materno. Realmente, o leite materno faz uma diferença enorme no sistema imunológico, digestivo e no desenvolvimento nervoso do bebê. Então, é fundamental priorizar a amamentação. Pelos estudos que a gente tem até o momento, não tem indicativos de que o vírus passaria pelo leite materno. É claro que, a cada semana, são feitas uma série de descobertas sobre toda essa situação, que é muito nova para os cientistas, inclusive. Mas, até o momento, a indicação que se tem é que se mantenha a amamentação, ainda que a mãe seja positiva para a Covid. O que vai precisar ser reforçado é a questão dos hábitos de higiene, principalmente a lavagem das mãos, uso de máscara e, de preferência, no momento da amamentação, ter um certo cuidado para fazer um posicionamento que seria mais adequado para manter uma distância do rosto da mãe para a criança, que seria posicionar o bebê na posição invertida, evitar de falar, tossir ou mesmo espirrar sobre a criança, ainda que com máscara, porque a gente sabe que isso pode aumentar a chance de contágio. E a diminuição de contato, no sentido de que a mãe pode amamentar, mas os outros cuidados, de preferência, devem ser feitos por um acompanhante para evitar essa proximidade tão grande. São medidas para tentar minimizar o risco de contágio, mas, ainda assim, priorizar a amamentação. E, é claro, lembrando que essa mãe deve amamentar se ela estiver bem, se ela estiver em boas condições de saúde, não estiver apresentando falta de ar, por exemplo. Se, por algum motivo, a mãe não se sente apta a amamentar, ainda que seja indicado, ela, ainda assim, pode tirar o leite com a bombinha que pode ser oferecido para essa criança, na forma de... no copinho ou mesmo na colher, pelo acompanhante que vai estar nos cuidados. Queria que você deixasse aí os seus contatos, sua rede social, para o pessoal poder entrar em contato com você, Nicole. Quem quiser entrar em contato comigo e saber um pouco mais sobre as atividades que eu desempenho, pode entrar no anaturoterapeuta.com ou ainda no meu Instagram, anaturoterapeuta. Lá vai ter o meu telefone, e-mail, todos os contatos. Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembre-se, a pandemia não acabou e se puder, então, fique em casa. Música 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 Música